Eu sou São Paulo e pra São Paulo dei meu coração Eu sou colhida, sou fartura para quem plantar Eu sou concreto, sou progresso, não posso parar Eu sou indústria, sou estrada, eu sou construção E cada obra tem um corpo do meu coração São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco e se ensinou São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco e se ensinou Sou essa força de noite, eu não canso não Essa nação, uma gigante com as minhas mãos Sou essa gente que trabalha e vive a mais de mil Eu sou São Paulo, coração desse Brasil São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco e se ensinou